Vinícius, do 5 reais. Se o MBL chegar ao poder através de Danilo, como não cair no problema do Bolsonaro de falta de pessoal confiável, mesmo que a academia MBL terá tempo? Vamos lá, Vinícius. Essa é uma pergunta muito inteligente e eu vou lhe dar uma resposta muito audaciosa. Hoje, nós temos nos nossos grupos, grupo de apoiador e tal, grupo mais interno, tem cerca de umas 5 a 7 mil pessoas ali dentro. Mas nós temos fora desse círculo, digamos que isso seja um círculo aqui, nós temos um círculo grande de pessoas interessadas no movimento que dá cerca de duzentas e tantas mil pessoas. Exatamente. Portanto, a gente está falando de umas 50 vezes mais. O que é que eu quero para o próximo ano? E vou começar isso pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é hoje o núcleo, aliás, salve e parabéns para os ministros do Rio, que está com um trabalho com os apoiadores melhor. Eu participei de uma reunião deles no domingo, tinha 80 apoiadores, 80 apoiadores no domingo para discutir questões internas de MBL, é bastante coisa. E eles estão fazendo isso porque eles estão seguindo uma diretriz que a gente falou várias vezes na academia, mas que muitos núcleos não seguem, que é ative o apoiador, ligue para todo mundo, mande mensagem, marque as pessoas, fale com elas, para que os apoiadores saiam da sua inatividade e passem a ser militantes engajados. Pois bem, os grupos de apoiadores do Rio de Janeiro devem ter, sim, estou fazendo um chute, 600 pessoas, 500 pessoas, das quais um quinto aí está sendo ativado. Suponha que o Rio consiga ativar mais no próximo ano. Suponha que ele ative um quarto, um terço dos apoiadores e os outros, ele não consiga. A gente está dizendo que ele tem que ir tirando as pessoas que não apoiam mais o movimento, que não são ativas. Quando ele fizer isso, o Rio vai receber, sabe essa esfera grande que eu mostrei aqui? Vai receber um naco dessa esfera, sei lá, de 5 mil, 6 mil números do Rio de Janeiro, para fazer um monte de outros grupos de apoiadores e manter essas 5 mil pessoas ativas. Hoje eles têm, vamos dizer, 500. Então eles vão aumentar 10 vezes mais. Obviamente muita gente vai sair e tal. Quando a gente for fazendo isso em todos os núcleos, a tendência é que essa nossa esfera, que hoje é 5 mil pessoas, ela se amplie para coisa de 50 mil, 100 mil pessoas. 50 mil, 100 mil pessoas, essas pessoas vão ter que ser catalogadas. A todas elas, você pode perguntar, é todas elas. É um grande trabalho, mas vai ter que catalogar todo mundo. Com foto, profissão, quem é, papá. 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. No momento que você sabe quem são as pessoas, e no momento que as pessoas estão sendo mobilizadas detalhadamente pelos vários coordenadores que estão espalhados no Brasil, você tem o início, o início da formação de um movimento de massas real. Qual a ideia? A ideia é fazer isso acontecer, aumentar muito essa esfera, ou seja, essa esfera que hoje tem 200 mil chegar a 1 milhão, 2 milhões, e colocando as pessoas para dentro, catalogando elas. E na medida em que a gente conseguir cargos executivos de menor porte, e colocando as pessoas, pessoas entendendo como funciona a máquina burocrática, aprendendo as coisas e se formando como militantes profissionais mesmo. E aí você vai ter pessoas que gradualmente vão estar qualificadas e vão poder entrar na máquina. Qual a dificuldade? A dificuldade é o tempo. Você falou bem. Por exemplo, daqui para 2026 a gente tem só quatro anos. Então a gente tem que fazer isso rápido. Esse ano já tem que fazer, de todos os núcleos. Tem que lançar com escala em 2024, tanto no executivo quanto no municipal. A gente tem que ter escala. Eu acho fundamental ter escala. Colocar essas pessoas para dentro da estrutura de poder e daí em 2026 você ter gente qualificada para caso a gente ganhe o tal poder. Então tem que ser esse horizonte. Obviamente não sabe se vai ganhar em 2026 ou não, mas isso tem que estar no projeto. Mas tendo 50 mil militantes engajados ao redor do país, você tem uma máquina de transformação muito poderosa, capaz de fazer transformações a nível municipal, de engajar em campanhas de toda sorte, de realmente peitar qualquer outra militância nacional. E nós estamos encaminhados para isso. Não há muito em nosso caminho que possa nos deter de crescer essa militância de forma organizada até se tornar um instrumento muito forte e capacitador. Exatamente. Entendeu qual é o plano? O plano é audacioso. Vamos ver se a gente consegue. Você precisa estar no Congresso do MBL. Eu vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.